salve salve galera sejam todos bem vindos ao nosso canal e vamos de enquete atualizada da DR afinal de contas temos aí uma nova DR o novo formato após muito tempo estão aí na DR Brendi Mateus, Elise Adbala e Michele Passa aproveita já deixa o like no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal olha vamos então começar falando aí no web tv angolana como é que está nossa enquete olha isso Brendi Mateus estão com 59% dos votos já Elise Adbala estão aí com 28% dos votos Michele Passa tem 14% dos votos é vamos ver então como é que também está a enquete no web tv brasileira Brendi Mateus tem 62% dos votos já Elise Adbala tem 20% dos votos Michele Passa estão bem encostadinhos com 17% dos votos a enquete do canal deu o que falar está da seguinte maneira Brendi Mateus bem na frente com 74% dos votos já Elise Adbala estão aí com 15% dos votos e Michele Passa estão com apenas 11% dos votos com apenas 11% dos votos no deu o que falar Michele Passa também estão sendo eliminados a gente agora vai ver como é que está a enquete do canal do Caio Jardim lá Brendi Mateus tem 73% dos votos já Elise Adbala estão com 15% dos votos Michele Passa estão bem próximos de Elise Adbala e o casal tem 12% 12% dos votos no UOL a situação é a seguinte brandi Mateus tem 60% dos votos Elise Adbala 29% e Michele Passa 14% dos votos agora me diz aí quem você quer que deixe o Power Campo Brasil aproveite comente compartilhe e fique ligado no nosso canal eu vou ficando por aqui galera fui E aí E aí E aí Obrigado.